Vou falar a real, o Ronaldinho Gaúcho ele fez muita putaria comprada na verdadeira Ele pagou prostitutas para transar Mas ele tem filhos É, eu nunca tinha pensado nisso Nunca pensei que alguém que tem filho possa um dia ter pago uma prostituta É, pode acontecer Ou paga uma conta É que é impossível o cara pagar uma prostituta tendo filhos Não tem conta Quanto tá a prostituta hoje? 450 Depende, depende Acabou aquela moleza dos 20 reais? Depende de onde tu vai Faz uns 40 anos Na Galeria Malcom atualizou, tá 50 pila E a Galeria Malcom não tinha o negócio do fruquito do... Não, é que ali na Galeria Malcom, dependendo do que tu vai, né E tu... Ah, tô sem dinheiro hoje Ah, tudo bem, vai ali embaixo da panela Eu me compro uma cartela de Neusaldina O cara pode receber em produto, escambo Porque passa o dia inteiro sentado lá dentro, né? Fica com fome Sim E aí tu paga com boia Mas tem que mostrar a nota Consegue entender que ninguém, nem o melhor humorista do mundo Conseguiria fazer esse texto Ou seja, não é um texto É uma vivência É vivência O pacote de rampa Foi um suco de uva E chegava com a sacolinha E quando tu bate na porta, não tem mais não, né? É porque primeiro tu vê Na área trash do guia GP Pô, né? Aí tu vê qual é o andar, qual é a sala Tá, mas isso aí Nós estamos falando nesse lugar Mas não é nesse lugar Tu chega lá, bate na porta Abriu a porta Ah, não é quem eu esperava Abraça Porque vai começar a gritar Vai dizer que foi agredido Vai vir um cafetão E vai te dar um pescoção na hora Outra experiência Tu vai acordar no HPS E tem que dar um soco na cabeça E não nasce mais cabelo Assim que o Arthur ficou careca Tomando soco de cafetão na cabeça No susto É tipo tomar um tiro de doze De raspão Não nasce mais pelo ali E tem o treme-treme, né? O bastantão da tia Alda Mas isso fechou Quase morei ali Na João Pessoa? Até falei pro pai esses dias Bah pai, tu queres me botar No treme-treme, cara Onde que tu queres fuder? Na João Pessoa com a Salgado Filho Aquele alto do lado do viaduto Tem o comitê da Julucena Genro No térreo ali Naquele prédio ali Comitê e o de comi Ali no terceiro pro quinto andar Mas não existe mais ali Não sabe qual é o prédio? Tem o viaduto da Tia Duc Onde eu moro ali Aí a Duc passa um viaduto Antes de chegar na Santa Casa A primeira marcha Do lado esquerdo tem o prédio alto Comitê e te comi Ali tem o... Era o treme-treme O prédio é o treme-treme Porque quando ele foi construído Quando construíram o viaduto, na verdade Começou a passar ônibus E o prédio chacoalhava E aí virou o apelido dele E ali tinha uma zona Os caras no décimo segundo andar Não, ali tu só sentava na cama E deixava que o chacolejo era do prédio Se tu botasse uma bolinha de tênis no chão Eventualmente ele ia começar a descer E andar pelo teu apartamento Sozinha Sozinha Só no saculejo do T6 Entendi Saculejo do T6 E aí tu ficava ali E ali tinha um lugar E aí tinha um amigo nosso Que trabalhava com a gente na rádio Não posso dizer o nome dele Saúde Vamos lá, de tarde Eu como assim, de tarde É, eu saio aqui na hora do almoço Ao invés de ir no buffet Eu vou lá Uma horinha Tá, mas quanto é? É 50,20 o quarto E a cerveja é preço de super Queria dizer Mas eu nunca fui Tá, então 74,50 É, tu acabava Você tomava uma gelada Meio dia Tu sentava lá Vinha aquele desfile Que é um troço antigo, né? Horrível Gurias E aí vem, né? Vem 4, 5 gurias De leite Tipo os bichos Tudo, as janelas Tudo abertas E tudo isso ele te contou E aí, sim Tudo me contou E aí tem sempre aquele migué clássico Assim, tu diz assim Tá, mas não pode ser bom É tão barato Ele, não, cara É que elas saiam antes Delas irem pra Carmen É sempre assim Aí tu, esse era o papo É que nem o Kimbal É sempre a mesma coisa O Kimbal abre Às 4 e meia da manhã Não, elas chegam cedo Acabaram O Kimbal abre Às 4 e meia da manhã Quem que vai no Kimbal? Vigia de prédio Taxista Lixeiro E aí era barato Aí o cara Tá, mas por que que eu vou lá? Cara, porque depois que as gurias Saem da Carmen Elas vão lá Então na cabeça do putanheiro A puta, ela começa a trabalhar Meio dia Depois ela vai Às 7 E depois às 4 e meia da manhã Ela vai pra outro estabelecimento Não acaba nunca o turno Entendeu? Ok E a xixéca véia É parecendo um Uma gamela Teto de vinil Ou seja, o cara não ia lá pra transar, né? Não, é pra tomar cerveja E fazer amigos É Que é pelo que a gente tá aqui Nesse mundo, né? Fazer amigos O que que puta gosta de comer? É Tu tem que servir o quê? Um abraço pro KFC É que eu tô pensando num picadinho É que o nego velho, ele gosta Não, vou pegar um picadinho aí Amendoim Luciano Pega o picadinho Luciano Luciano Picadinho E aí tu serve um picadinho É o picadinho clássico Não, o picadinho clássico é queijo, presunto, pepino Pepino, ovo de codorna E uma cebolinha E no máximo O que tiver ali no máximo Coraçãozinho às vezes pega, né? É gelada Linguiça não? Não Tudo gelado Não tem onde fritar, cara É tudo abrindo o pote Tu serve num prato ali Não tem tempo de fritar É verdade, é verdade Tá louco? Nós gastamos com gás É conserva Quebra o nosso biêncio É conserva É pepino, ovo de codorna É uma geladeira Pode ter um nuts Pode ter um amendoinzinho Amendoinzinho descascado Copa Não Geralmente é queijo, presunto, pepino E um ovo de codorna Não, acho que presunto talvez não Enrolado Estoletrão de presunto Certo, certo Aqui é presuntado Queijo, codorna, salame e pepino Esse quadro não pode voltar O erro é não ter uma salsicha Porra, cara Eu sempre digo isso Eu sempre digo isso Como é que não botou uma salsichinha? Bota uma salsicha na jogada, cara Fantasia Uma outra coisa que eu não consigo entender Quem faz cachorro crente É fazer o pão maior que a salsicha É uma falta de caráter Isso aí é assim Mas é que a salsicha no Brasil é menor É A salsicha americana é mais comprida E a salsicha alemã, então Ela é muito mais comprida Vai no Uruguai O pão de Uruguai é maior Mas aí é a calabrel Porque a primeira mordida tem que estar ali Queijo Tem que pegar tudo Mostarda Queijo aquecido Mostarda Ketchup Isso E a salsicha A primeira mordida não tem que ter pão Ontem eu pedi um bigode Lá em casa Pra jantar Porque domingo é o dia do lixo lá em casa A gente come Olha aí No domingo a gente pede uma porcaria Normalmente um cora bacon do Cris Cruz Ó Mas ontem a gente pediu um bigode E aí veio aquele bigode assim Dentro de uma coisa Que parece que o cara pegou Todos os ingredientes Do cachorro crente Jogou na parede Depois ele foi lá E botou de novo E botou de volta na caixa Porque tu não come ele com a mão assim Ele vem todo esbugalhado Aberto E como é que fica E como é que fica tanto suco No saquinho Da onde que vem todo aquele caldo Aí é que tá A salsicha Quando ela é cozida Ela absorve muita água Tá E ela vai soltando Na medida que ela vai esfriando Mas o bigode não acontece isso O bigode ele não faz o churume Fica sequinho É que nem Tem muito x Tem muito x que faz churume Porque o pão né X churume né X churume O pão absorve o suco da carne E o suco do tomate Por isso que é um erro Botar tomate em lanche Porque o tomate é muito úmido É muito úmido Eu peço x sem tomate Eu peço sem tomate também Também Tomate é um erro no x O tomate não precisa no x E evita também Diferente do Bauru O Bauru é uma laminota vertical Tu vai lá no sócio por exemplo Aí tu pede com o tomate Porque aí vem Fartou né Ele me faz Mas melhorou Já tá de volta Contou aquela corrida Já tá de volta Como é que ele tá hoje Tu vê que não é por aí Tá muito bem Não é por aí Tá tocando pau lá Beijo pro sócio querido Grande sócio querido Nosso amigo É o sócio